resumida do que de mais importante falou o Duílio Monteiro Alves lá na Rádio Crack Neto. Primeiro assunto, vamos falar então sobre uma possível mudança de estatuto do Corinthians. Isso está sendo discutido entre os conselheiros e aí o cara, o mandato do presidente, ele iria de 3 para 4 anos, né? A oposição não quer que isso aconteça durante o mandato do Duílio, enfim, mas a possibilidade existe, Michel. O Duílio disse que vai ficar à parte, não vai se meter nisso, é coisa do conselho, mas a informação que eu tenho é que a possibilidade existe e a gente vai ter que aguardar mais um pouco para ver como é que isso vai avançar. Segundo ponto, vamos falar da final da Copa do Brasil rapidamente, aquela polêmica sobre quanto que vai ter de torcida visitante aqui na Neoquímica Arena e lá no Maracanã, o Duílio revelou que de fato, assim como a gente tinha antecipado aqui, deve ser 6% de cada estádio. Então 6% aqui na Arena, 6% de 48 mil e lá no Maracanã 6% de 70 mil, é assim que deve ficar. Falando de negociações, o Duílio já revelou, Fábio Santos está todo alinhado, deve anunciar entre hoje e segunda-feira, deve anunciar a renovação de contrato dele. O contrato do Fábio Santos acaba no final deste ano e será renovado até o final de 2023. Ele também falou sobre o Yuri Alberto, que está emprestado até o meio do ano que vem. A intenção do Corinthians é que o Yuri Alberto fique, seja comprado. Para isso, o Corinthians pretende usar o Mantuan e o Ivan, que foram emprestados lá para o Zenit, para dar uma batida. O Yuri Alberto custa lá na casa de 25 milhões de euros. A ideia é pelo menos conseguir aí uns 20 milhões abatendo com o Ivan e com o Mantuan, se o Zenit topar e ter que interar uma grana para segurar o Yuri Alberto. Enfim, vamos ver como é que vai ser, mas é uma intenção do Corinthians, assim como é uma intenção do Corinthians segurar o Maicon. Ele também falou sobre isso, o Duílio, na entrevista lá à rádio Crack Neto. O Maicon está emprestado até o final deste ano, pertence ao Shakhtar Donetsk. Nesse caso, o Corinthians, a princípio, vai tentar um novo empréstimo. Se o Shakhtar não topar, aí de novo o Corinthians vai ter que negociar, mas o Duílio já revelou que é a intenção segurar esses dois jogadores, além de uma renovação praticamente acertada com o Fábio Santos. Está certo? Está aqui um resumo do que disse o presidente Duílio Monteiro Alves, diversos assuntos, bastidores, políticas, enfim. É isso, Corinthians movimentado e agora eu passo a bola para vocês. E Flávio, se quiser lá fazer um churrasco, aí sim, está liberado, hein? Bora, bora, bora. O que você achou do seu presidente? Eu achei que o Duílio está fazendo uma administração coerente. Primeiro pagando dívidas, a cada trimestre a dívida do Corinthians diminui, né? E está segurando o Fábio Santos, quer renovar com o Maicon, quer segurar o Duílio Alberto. E é assim que ele vai montar um time competitivo, né? Um time entrosado. Só falta definir o treinador, que vai acontecer depois da Copa do Brasil. Se o Portuga ganhar, ele fica, eu acho, na minha opinião. Se ele não ganhar, o Duílio vai procurar o Tite. Não sei se fica. E se não der certo o Tite, aí ele vai procurar o treinador. Na minha opinião, devia ser o Boivoda. E se não der certo o Tite, aí ele vai procurar 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 o Tite. Tite.